Oh, céus! É fim de semana! Um feriado! Vou me divertir tanto! Eu vou acordar em Havana, pronto pra brincar, todo dia é sábado, um, um, um feriado Eu vou acordar em Havana, pronto pra brincar, todo dia é sábado, um, um, um feriado Cinco dias por semana são dias úteis, é fim de semana, outra vez Cinco dias por semana são dias úteis, é fim de semana, um feriado Sábado e domingo Dias divertidos! Hoje é o dia para eu brincar Os meus livros vão ficar guardados Ver meus amigos, brincar ao sol, beber limonada e ter muita diversão Eu vou acordar em Havana, pronto pra brincar, todo dia é sábado, um, um, um feriado Eu vou acordar em Havana, pronto pra brincar, todo dia é sábado, um, um, um feriado Cinco dias por semana são dias úteis, é fim de semana, outra vez Cinco dias por semana são dias úteis, é fim de semana, um feriado De segunda a sexta eu vou pra escola, faço todos meus deveres, fiel às regras Mas hoje é fim de semana, eu posso relaxar, sair com meus pais e comer muitos snacks Eu vou acordar em Havana, pronto pra brincar, todo dia é sábado, um, um, um feriado Cinco dias por semana são dias úteis, é fim de semana, outra vez Cinco dias por semana são dias úteis, é fim de semana, um feriado Sábado e domingo Dias divertidos! Sábado e domingo